E como é bom poder cuidar do nosso patrimônio, da nossa casa, deixar a nossa casa agradável, bonita, ter um jogo de jantar bonito, fino, pra poder oferecer aí pros amigos, né? Pra você mesmo, pra sua família, a Nipon se preocupa muito com você. Por isso aqui você vai encontrar mais de mil artigos em ofertas, presentes, utilidades domésticas, brinquedos, papelaria, bombonier, confecção, cama, mesa e banho. Olha, é uma loja completa, com tudo que você imagina pra sua casa, você encontra aqui. O que é legal é a forma de pagamento e o preço deles. Eu vou passar alguns preços pra que você tenha ideia de como você economiza vindo até a Nipon. Vamos começar com a banqueta, tá? Essa é a banqueta escada de R$19,00 por R$14,90, um preço excelente. E aqui você tem um jogo de chá e café inox, Viel, uma boa oportunidade de presente agora no final do ano, de R$99,00 por R$79,80. Aqui nós temos escorredor de pratos, olha só, inox, de R$38,00 por R$25,80. Uma outra opção é um suporte, agora no final do ano, você quer oferecer um jantar, um almoço. Então, olha, você já pode colocar os pratos aqui, tudo os talheres, a pessoa vem e serve esse suporte luxo para talheres e pratos, guardanapos também, por R$23,60. Eles facilitam o pagamento, duas vezes sem juros a partir de R$30,00, a partir de R$80,00 em três vezes sem juros nos cartões. Visa, Credit Card, Mastercard e Diners. Não fecham nunca de segunda a segunda e de segunda a sábado, horário das 8h30 às 20h e domingo das 13h às 18h. O endereço é a Avenida do Cursino, 1464 Jardim da Saúde, telefone, é 50, 58, 18, 11h. Olha, o pessoal todo vapor trabalhando, anunciando, vindo, comprando, enchendo o carrinho, só estão esperando você. Vem pra cá.